O projeto Escola Sem Partido segue na pauta do Congresso, mas pode ter seu futuro definido também pelo Supremo Tribunal Federal, que deve julgar em breve a ação direta de inconstitucionalidade referente à Lei Estadual Alagoana, com o mesmo teor. Enquanto isso, entidades e movimentos sociais de estudantes e professores lançam por todo o país iniciativas como a Frente contra a Lei da Mordaça. Quais são as expectativas sobre a tramitação no Congresso e no STF? Se aprovado, como Escola Sem Partido afetaria a educação brasileira? Essa é a conversa que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Olá, vai começar, está começando o Melhor e Mais Justo, que é uma parceria entre a Fundação Perseu Abramo e a TVT. O programa de hoje recebe Madalena Aguasco Peixoto, diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e Nayara Lourenço, da União Brasileira dos Estudantes Secundarista, a UBS, para discutir o Escola Sem Partido, esse projeto de lei esquisito, mal fadado, que também ficou conhecido como Lei da Mordaça, por poder sufocar a diversidade de posicionamentos políticos, pedagógicos, na educação brasileira, criando, na prática, uma escola de partido único, uma escola de um só partido, um partido conservador, autoritário, sem espaço para questionamentos, para pensamento crítico, o que, certamente, se for aprovado o projeto, fragilizaria ainda mais a educação brasileira. Bem-vindas, Nayara, Madalena. Eu queria, primeiro, saber de vocês o que vocês pensam sobre esse projeto e por que vocês acham que esse projeto apareceu nos últimos anos no Brasil. Uma coisa tão fora de propósito ganha a cena e ganha o espaço que tem até hoje. Nayara. Eu acho que a gente precisa ver o Escola Sem Partido como um projeto que não é dissociado da conjuntura que a gente vive. Eu acho que ele cumpre um papel fundamental da ascensão do fascismo e, enfim, do autoritarismo e que só visa cercear a nossa democracia, a pluralidade de ideias. Então, a gente vê o Escola Sem Partido como um projeto que, enfim, é isso, né? Um partido só e que é um projeto dentro das nossas escolas que estão tentando agora colocar na nossa sociedade. É uma ferramenta da luta antidemocrática e da escalada autoritária no Brasil. Madalena, como é que você vê esse projeto e o fato de ele ter ganhado o espaço que ganhou nos últimos tempos? A primeira coisa que eu acho importante dizer é que debater a educação sempre é saudável. A sociedade tem que debater a educação. Só que esse projeto, ele não é baseado em nenhuma pesquisa e nenhum problema real da educação brasileira. Esse problema que eles dizem de doutrinação não existe. Nenhuma pesquisa de educação feita por nenhum conjunto de pós-graduação, nenhum instituto de pesquisa levantou esse problema como um problema da educação brasileira. Aliás, nem brasileira, nem... Nem nenhuma. Nós temos vários problemas. Nós temos problemas de infraestrutura, problemas de qualidade, problemas de democracia dentro da escola. Problemas de financiamento. Nós temos vários problemas, mas esse não aparece em nenhum, em nenhuma pesquisa. Então, primeiro isso, é muito estranho. Agora, o que a gente pensa que é? É uma retórica construída com um objetivo. Essa retórica tem um objetivo. E o objetivo não é melhorar a educação brasileira. O objetivo é fortalecer uma concepção conservadora, de direita, e que o pior, além de ser conservadora de direita, que tudo bem, existe o conservadorismo e a concepção de direita, mas que escolhe a escola como um local de perseguição. Então, ela é uma concepção, uma retórica que mexe com a concepção de educação, uma vez que coloca a escola como um local em que alunos e professores entram em confronto, sendo que os alunos, na concepção deles, é uma tábua rasa, totalmente indoutrinável. Então, o aluno não tem opinião. Ele é totalmente indoutrinável. E cabe a ele, ainda por cima, dizer ao professor se ele que está se indoutrinando... Supostamente indoutrinando. Então, se ele quer não ser indoutrinado. Então, é uma anomalia, isso é um negócio... E o pior, eles transformaram essa retórica em um projeto de lei. E para transformar isso em um projeto de lei, eles criaram uma coisa mais esquisita, que é uma placa atrás do professor, com o que o professor pode e não pode fazer, que, na verdade, é um absurdo, porque qualquer profissional tem o seu código de ética, tem a sua capacidade, enquanto profissional, de agir. O médico... Não, e as leis brasileiras, né? A LDB garante liberdade de cartas, define direitos e deveres. Na verdade, o que eles querem com esse projeto de lei é combater a escola democrática e cidadã. Quando nós derrubamos a ditadura militar e construímos uma Constituição democrática, com um capítulo de educação, a regulamentação desse capítulo, que são a Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Educação, indicou, de forma coerente com a Constituição brasileira, a construção de uma educação democrática e cidadã. Essa construção, ela não tem nada a ver com o marxismo. Ela é uma concepção de educação democrática para um país democrático, o que acabou de derrubar um estado de exceção. Eu chegaria a arriscar que a grande maioria, esmagadora maioria dos professores da escola básica e grande parte dos universitários, sequer leu Marx alguma vez na vida. Pois é. Eles chegam a dizer assim, essa juventude que foi doutrinada pelo marxismo desde a década de 80, eu estive em uma audiência pública, eu perguntei onde está essa juventude. Está certo? Porque, na verdade, o que eles estão combatendo é exatamente a ideia de que a educação tem que tratar de questões que têm a ver com a ampliação dos direitos democráticos e das liberdades. Então, educação cidadã é isso. É discutir a educação como um local onde se discute a sociedade brasileira e se luta por uma ampliação da democracia e pelos direitos. E ela é democrática porque ela é uma educação inclusiva. Ela é uma educação não discriminadora. É uma educação antirracista. Ela é uma educação que discute os problemas da sociedade. Então, é isso que eles são contra. Na verdade, o que eles querem é uma educação autoritária, uma educação doutrinadora. Eles, sim, querem uma educação doutrinadora, uma educação não crítica. E essa é a questão. E isso vai ao encontro de uma situação, aquilo que eu estava perguntando a conjuntura, mas vai ao encontro, de um lado, de uma posição autoritária, de uma posição de partido único, de uma posição ideológica de cunho autoritário e talvez com desejos totalitários, mas vai ao encontro de um conjunto de pautas conservadoras que se aliam a essa posição porque eles vão para o campo das pautas morais, da discriminação, do racismo, etc. E aí, o Escola Sem Partido conversa, dialoga com aquilo que eles chamam de ideologia de gênero, coisas desse tipo. Como que, no movimento secundarista, por exemplo, há esse debate? Como que se imagina, caso esse projeto venha a ser aprovado, eu espero que ele não seja aprovado, mas caso ele seja aprovado, quais são os mecanismos de resistência? Vocês têm debatido isso? Bom, eu acho que a gente sempre teve um papel fundamental em diversas mobilizações na história do Brasil. O movimento estudantil secundarista sempre foi linha de frente de várias mobilizações. Então, eu acredito que, para nós, da UBES, para nós, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, sobretudo, não há dúvidas de que a gente tem a capacidade e a organização de fazer a resistência contra o Escola Sem Partido, em defesa da educação, como já foi feito. Ocupamos milhares de escolas pelo Brasil. Então, faremos o que for preciso para que o Escola Sem Partido não passe, porque a gente enxerga nele uma grande ameaça à democracia e aos direitos, à pluralidade de ideias dentro das nossas escolas. Então, há a certeza de que a gente se mobilize e que, enfim, a resistência seja feita e protagonizada pelos estudantes secundaristas. E, Madalena, está rolando uma resistência já, né? Para tentar evitar que o projeto seja aprovado, o projeto de lei seja aprovado. E, inclusive, há um texto, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade transitando no STF, no Supremo Tribunal Federal, por conta de um projeto de teor semelhante de Alagoas. Queria que você explicasse um pouco essa situação, porque se o STF, enfim, arguir pela inconstitucionalidade, parece que esse projeto que está no Congresso Nacional perde sentido, né? Esse projeto que está no Congresso Nacional, ele é um projeto que foi adendado vários outros. E depois foi feita uma comissão especial, e essa comissão especial, o relator, propôs esse projeto tal como ele está. Na verdade, tinha coisas do tipo assim, transformar a LDB, a pensar desse projeto, tinha coisas de Ministério Público criar uma secretaria de denúncia, então, tinha várias coisas. Isso tudo foi limpo na comissão especial e ficou esse projeto. Só que esse projeto, da forma como ele está, ele foi repetido nos municípios, nos estados, então, por vereadores e por deputados, que resolveram colocar o mesmo projeto em votação. Alguns estados, como foi o caso de Alagoas, votou favoravelmente ao projeto. O governador de Alagoas é vetor. Novamente, a Assembleia votou contra o veto... Derrubando o veto. Derrubando o veto do governador. Então, ficou valendo, pela primeira vez, no estado de Alagoas, essa lei, a chamada Lei da Escola Sem Partido. Aí, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, com TE, entrou com uma DI, ou seja, uma ação de inconstitucionalidade. Quem ficou na relatoria foi o ministro Barroso. Ele deu uma liminar. Na liminar que ele diz, ele suspende a lei. E, ao suspender, ele argumenta que essa lei é inconstitucional, porque retira o direito de ensinar e de aprender. Então, ele faz todo um argumento em cima da Constituição brasileira, da liberdade de cátedra, da liberdade de opinião, etc. e transforma na liminar, ele se posiciona pela inconstitucionalidade da lei. Só que é uma liminar. Então, hoje, por exemplo, estava previsto que o pleno do STF votasse e aí outras entidades entraram com ações de inconstitucionalidade. A CNTE entrou, o PDT entrou, e o ministro Barroso é ele mesmo o relator dessas três adi. Então, hoje, se esperava que o STF julgasse. Pelo que eu soube agora, ele adiou a votação. Isso é muito ruim. É muito ruim. Primeiro porque está para ser votado no Congresso Nacional a lei. Então, ao mesmo tempo que você tem três ações de constitucionalidade, a lei está tramitando no Congresso ou na Comissão Especial. Então, minimamente, o STF tinha que se posicionar pela gravidade do problema. É meio esquizofrênico o STF não se posicionar. No momento como esse que está, de fato, acontecendo uma tramitação no Congresso Nacional. Bem, o segundo problema é que, depois das eleições, abriu-se, vamos dizer assim, um ambiente favorável a todo tipo de desmando. Todo tipo de desmando, todo tipo de absurdo. Então, é deputado federal que quer entrar na escola Dom Pedro II e acha que ele tem o direito de entrar lá. É a deputada lá de Santa Catarina que resolve o mandato. Então, nós estamos numa situação muito grave. É uma ação do Ministério Público contra um colégio tradicional de Minas Gerais, que é o Santo Agostinho, que resolveu, um pai resolveu dizer que o Santo Agostinho, imagina, um colégio tradicional com o Santo Agostinho é doutrinador, mas o colégio se posicionou ao contrário. Quer dizer, nós estamos vivendo um ambiente muito horroroso. Então, o STF, ele tinha que se posicionar exatamente pela gravidade da situação. Infelizmente, foi adiada a votação, isso já é certeza. Também não se sabe quando vai se votar. O Congresso ainda não entrou em recesso, portanto, tem chance de votar essa lei ainda semana que vem. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Então, nós estamos vivendo essa situação. Agora, nós sabemos que se houver a votação do STF, não tem como ele ser aprovado, esse projeto, como constitucional. Ele é inconstitucional. Então, nós sabemos que vai ser derrubado, vamos dizer assim, o projeto de Alagoas e outro projeto que vier a ser aprovado, porque ele é inconstitucional. Mas, seria muito bom que a gente tivesse essa votação ainda esse ano e o STF tem essa obrigação, uma vez que nós entramos com a SADIN. Quer dizer, as entidades entrou com a SADIN. Agora, por outro lado, na prática, a gente já tem ouvido uma série, tem visto uma série de reportagens, uma série de denúncias e tal, de que professores, estudantes, não só, muitas vezes, sendo intimidados, mas também se sentindo inseguros na sua sala de aula, para se expressar, para dar sua aula, com medo da reação, por exemplo, de grupos conservadores de pais, às vezes, de outros colegas, professores ou coordenadores daquela escola, ou mesmo de denúncias de estudantes e tal, justamente porque há, como você disse, uma anomalia, que mesmo antes da existência de lei, já tem Ministério Público dando liminar, enfim, como foi com Santo Agostinho em Minas Gerais. O que dizer para esses colegas, para esses professores, para esses colegas estudantes, como é que eles podem se cuidar, o que eles devem fazer diante dessa situação de ameaça, de intimidação, quer dizer, tem algum tipo de informação ou de orientação para cuidar ou para lidar com isso nesse momento? Foi criado um site, várias entidades, inclusive nacionais e internacionais, que criaram um manual, um manual de comportamento diante da ameaça, para, de fato, ajudar o professor e a escola, porque não é só o professor, a escola, a defender o seu projeto político-pedagógico, porque, na verdade, a lei garante que toda escola tem o seu projeto político-pedagógico. Além do professor ter garantido a liberdade de cátedra, a escola brasileira tem, por lei, propor o seu projeto político-pedagógico. Então, o que está sendo colocado em xeque é isso. Então, não pode mais ter projeto político-pedagógico, porque se o projeto político-pedagógico for discutir ciência e na discussão de ciência se defender o não-criacionismo, pronto, já é doutrinação. Então, nós estamos vivendo uma situação muito grave. Então, existem hoje esse manual que foi criado, que é um manual muito bom, foi lançado ontem. Além disso, existe toda uma orientação de procurar o jurídico dos sindicatos. Os sindicatos estão alertas para dar o subsídio ao professor, a sustentação jurídica, etc. Agora, é uma pena, porque nós vamos ter que ensinar o professor a ter que se defender juridicamente de uma coisa que é direito dele ensinar. Então, o que está em questão é a escola. Porque uma escola que não tem liberdade de ensino não é escola, não é educação. É o miscurantismo. Então, nós estamos retrocedendo à época antes da república. Porque uma das coisas que a república fez foi abrir a escola, primeiro, democraticamente para todos, e segundo, dizer que a escola tem que ensinar. Ela não pode ser religiosa, ela tem que ser laica, e ela tem o direito de ensinar. E ensinar o quê? Ensinar ciência. Ensinar o conhecimento produzido pela humanidade. Agora, o curioso é que os defensores do projeto Escola Sem Partido reivindicam, entre outras coisas, que a escola volte a ensinar religião, volte a ensinar passagens bíblicas ou coisas desse tipo. Não há um contrassenso nisso, né? Ignora completamente o conceito do que é o Estado laico. E é um absurdo, porque como que a gente não fala sobre questões que nos atingem diretamente, e como que a gente ignora o papel de transformação da sociedade da escola, como que a gente restringe esse papel de transformação da sociedade. Acho que existe um confronto muito grande, né? A gente colocar isso para dentro da educação. Porque cada estudante tem que ter o seu direito de acreditar no que se acredita, e, enfim, na própria religião que quiser seguir isso. Não tem que ser ensinado dentro das nossas escolas. Eu acho que, além disso, se propõe, o que eles pretendem é criar um ambiente de ódio. Como eles já fizeram em outros... Quer dizer, um ambiente de ódio contra isso, contra aquilo, contra aquilo, em defesa daquilo. É assim. A ideia é essa, né? Que é o ódio mesmo propagado como sendo... E, nesse ambiente de ódio, se criam falsas verdades. É uma retórica mentirosa. Por quê? O que ensina marxismo na escola? Começar a atuação sexual com cinco anos de idade. Eles falam todo esse tanto de absurdo. Como se a escola brasileira fizesse isso. E, com esse tipo de discussão, ele cria um ambiente de medo, de suspensão sobre a escola e de ódio. Isso é um ambiente que eles gostam. Eles se alimentam disso. Por sorte, é que isso ainda não entrou da forma como eles pretendem. Quer dizer, a escola está alerta. Então, hoje, a escola privada... Eu vou pegar assim. A escola pública está alerta. E a escola privada também. Porque ela tem o direito de ser escola. Ela tem o direito de ter o seu projeto pedagógico. Você imagina se uma escola, o tempo inteiro, ela vai ter que se comportar segundo a opinião desse pai e do outro pai. E o outro pai? Quer dizer, ela não vai conseguir fazer educação nem pedagogia. Ela não vai conseguir fazer nada. Nada. Então, isso está assustando o meio educacional de forma positiva. Assustando o quê? Olha, nós temos que defender a educação. Nós temos que defender. Agora, não é só isso. Tem um outro problema. Eles querem a gestão privada. Eles querem a educação à distância e eles querem a gestão privada da educação pública. Isso eles querem. Só que a gestão privada já estava em questão. Gerir fundações, etc., gerindo a educação privada. Isso já estava em questão. A novidade agora é que não é qualquer fundação. Eles querem que as fundações criadas por eles, com uma concepção ideológica e religiosa, façam a gestão privada da educação. Então, eles fazem isso. E essas fundações teriam porte, inclusive, para atender? Não, eles vão por isso a descentralização. Nós, hoje, já temos um sistema descentralizado. Porque quem cuida da educação fundamental é o município, educação infantil fundamental é o município, quem cuida é a educação média ou o estado. Então, já temos descentralizado. O que eles querem? De forma descentralizada. Então, o município onde eles tiverem as fundações, eles vão, junto com o prefeito, o secretário de educação do município, propor uma escola moral, uma escola familiar e uma escola bem gerida. E vão propor que essas fundações façam esse papel de gerir a escola. Assim como os militares lá no Paraná se acham na capacidade de gerir, ser aqueles que vão fazer o gestor da escola, essas fundações vão se colocar como alternativa. E como também os grandes grupos atuam no campo da editoração, de material didático, então existe ali uma grande aliança, vamos dizer. Uma aliança da gestão privada, agora com o conteúdo ideológico. Qual o conteúdo ideológico? Do conteúdo da escola sem partido. O conteúdo religioso, o conteúdo da moral, da família, essa que é a grande ideia. Então, não é só uma questão, vamos dizer assim, retórica. É uma questão também que envolve dinheiro. Envolve as verbas da educação. Envolve 120 bilhões, que nós consideramos muito pouco para as necessidades que o Brasil tem, mas que, para nós, o Brasil é um país continental, que tem uma rede de ensino enorme, municipal e estadual, e que tem o dinheiro destinado à educação, vinculado, inclusive, nos estados e municípios, em parte. Para o Brasil é insuficiente, para a educação brasileira é insuficiente, mas para meia dúzia de grandes empresários e igrejas interessadas em financiar os seus projetos, é um bom dinheiro, digamos. Tanto que, se você for ver... É um enorme dinheiro. A disputa que ocorreu agora no Ministério da Educação, tem um pouco disso por trás. Então, a pessoa que primeiro foi indicada é uma pessoa que vem de uma fundação, a Edson Sena, que é da área de educação e que é uma fundação, e que já faz gestão privada nos municípios. A Edson Sena já faz gestão privada nos municípios. Alguns municípios já têm acordos, convênios com a fundação. Aí, os evangélicos, segundo... Os evangélicos foram contra. Tá, eles foram contra porque o representante da fundação não era ligado a eles. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Eles foram contra. Por quê? Porque essas fundações passariam a ter um papel no Ministério ainda... As grandes fundações privadas. É, privadas que não são necessariamente ligadas aos evangélicos, passariam a ter uma ação na gestão maior do que já tem hoje. Como orientação. E aí eles não quiseram, porque eles disputam esse espaço. Disputam esse espaço. Então, vamos também nos iludir que é só uma questão de... De concepção moral e política. Não. Existe também um jogo... Interesses econômicos. ...econômico de força por trás. Assim como existem outros ministérios. Nós sabemos da disputa. Vender ou não vender o Brasil. O Brasil ser soberano ou não ser soberano. Privatizar tudo ou não privatizar. E na educação é gestão privada. Por que a defesa do Bolsonaro na educação à distância do ensino fundamental e médio? Primeiro porque esses grandes grupos, como o Cróton, etc., que atuam, que vão atuar fortemente, já atuam, mas vão atuar mais fortemente no Brasil hoje, eles já têm plataforma pronta. E eles vão cobrar. Eles vão entregar de graça. Não, eles vão cobrar por essa plataforma. Eles vão cobrar. Isso sem entrar no mérito, se vai ser possível ou não, porque quem faz uma proposta de educação à distância, educação fundamental, não entende nada de Brasil. Nem de família brasileira, nem de nada. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, existe aí interesse. Já existe plataforma pronta, tanto para o ensino médio como para o ensino fundamental. Fundamental. Entendeu? E talvez os caras apontem para uma condição híbrida. Exatamente. Ensino presencial, desde por conta das mães que trabalham fora, por conta da merenda e tal, mas com atividades à distância, em contraturno e coisas que tais. Bom, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, fazer o nosso intervalo, tem um intervalo só, e a gente já volta. Não sai daí. Voltamos com o Melhor e Mais Justo, parceria entre a TVT e a Fundação Perseu Abramo. Hoje, discutindo Escola Sem Partido, projeto de lei Escola Sem Partido. Para isso, estão aqui com a gente Madalena Aguasco Peixoto, diretora da Faculdade de Educação da PUC São Paulo e Nayara Lourenço, da União Brasileira dos Estudantes, a UBIS. A gente estava falando no intervalo aqui, né, Nayara? Estava dizendo, olha, além de tudo, o projeto Escola Sem Partido faz com que a escola, que é um espaço importante de debate sobre a realidade social, política, econômica do país, aliás, um espaço de formação sobre essas questões, seja alijada desse debate e, portanto, feche os olhos para questões sociais gravíssimas que estão acontecendo e passe, inclusive, a ser um espaço para discriminar essas questões. Então, eu queria que você falasse de que questões que você, a que questões você se refere e por que que isso é importante ser discutido pela escola. Claro. num país em que mais mata LGBTs no mundo, um LGBT é morto a cada 19 horas, num país em que é o quinto do ranking da violência contra a mulher, o quinto país menos seguro para as mulheres viverem, não falar sobre esses assuntos dentro das nossas salas de aulas, dentro das escolas, é também fechar os olhos para essas violências. E, como você disse, problemas graves que precisam ser responsabilizados e, sobretudo, discutidos. Então, eu acredito que não falar sobre isso é um passo à frente para esses problemas se agravarem. Então, acaba prejudicando não só para fora das escolas, porque não se criam e não se formam cidadãos que respeitam essa questão da família tradicional brasileira que eles tentam colocar e desse pensamento tradicional, na verdade, é não respeitar as diferenças, é não respeitar as mulheres, é não respeitar os LGBTs, é não respeitar os negros e negras. Então, se cria ainda um ambiente cada vez mais violento dentro e fora das escolas. É, Madalena, isso que a Nayara está trazendo traz também um outro debate, né? Quer dizer, as escolas, quando você disse, as escolas têm os seus projetos políticos pedagógicos, as universidades têm, os cursos têm seus currículos, as universidades têm seus planos de desenvolvimento institucional, os PDIs, os PPIs, os planos pedagógicos institucionais e tal, e elas têm uma função que não é apenas constitucional, mas é histórica, né? A escola da educação básica, a educação superior, você forma a gente para também ajudar a construir uma nação e, portanto, a resolver os seus problemas e não fechar os olhos para os seus problemas e, muito pelo contrário, excluir a sua população do conhecimento e da resolução dos problemas sociais. A escola é uma agência social que teve, sobretudo nos países democráticos, uma função importante de construir mão de obra, é verdade, para o mercado de trabalho, mas também uma mão de obra capaz de olhar para o seu ambiente, de olhar para a sua realidade social e ser um agente da transformação, da resolução de problemas. Esse tipo de projeto também não destroça essa possibilidade, quer dizer, a possibilidade de um país se desenvolver como nação? Então, nós sabemos que a educação não pode tudo, né? Nós sabemos que a educação, ela não pode tudo, mas sem ela também é impossível você transformar a sociedade em uma sociedade menos desigual, não é? menos... Ela não faz isso sozinha. Não faz. Mas ela deveria participar disso. Não, então, mas sem ela é impossível também. Então, a escola é chamada a cumprir esse papel porque ela é fundamental. Ela é fundamental na transformação da sociedade porque ela tem que discutir exatamente aquilo que a sociedade produz de desigualdade, debater isso e tentar reverter. Então, nós fizemos uma luta muito grande para criar políticas públicas de educação que tratassem dessas questões. Por exemplo, as políticas públicas que falam sobre educação étnico-racial, as políticas públicas que falam como na nossa Constituição que racismo é crime, é política pública. Isso tudo tem como pressuposto o quê? Que a escola não pode reproduzir o racismo. A escola tem que discutir o papel dos negros no Brasil. A escola tem que discutir os negros como aqueles que fundaram o Brasil e participaram da sua construção e deram a sua contribuição cultural. Então, é isso que tem que ser feito. Agora, quando você coloca a escola como um local em que eu tenho que ter um núcleo de defesa da moral, que ninguém sabe que moral é essa, a não ser uma moral retrógrata religiosa. Um moralismo puro e que vai ficar olhando se a escola está ou não seguindo essa moral, você destruiu esse papel de escola. Você destruiu a escola como esse local de discussão das desigualdades e da superação delas. E o que eles chamam de dever do professor, que no caso seria colocado nos cartazes em sala de aula, é ignorar o papel do professor justamente nesse processo. Qual é o papel do professor? Acho que a gente tem que ver com os olhos de que os professores são grandes agentes dessa transformação da sociedade também. Sem os professores não existiria escola e sem a escola a gente não teria um país menos desigualdades. Agora, aliás, se o professor fosse para ser um mero transmissor de uma informação pré-estabelecida, inclusive censurada e filtrada o que ele pode e o que ele não pode dizer, sequer hoje, com as tecnologias existentes, precisaria de professor. Pois é. Se ele não pode debater, discutir, opinar, enfim, colocar em análise, problematizar. se é para o mercado de trabalho, para que existiriam os professores? Bom, a gente está apontando uma série de questões em relação ao projeto, ao projeto de lei, mas me ocorre perguntar para vocês uma coisa que me parece muito séria, que é o seguinte, o projeto, coisas como o projeto, por mais que tenha uma parcela da população que o apoie, etc., do ponto de vista das lideranças, dos grupos que estão assumindo o poder, que ganharam a eleição, que estão tomando o Congresso Nacional, as bancadas mais reacionárias e conservadoras, esse tipo de projeto não serve apenas como uma espécie de pretexto. Pretexto para quê? pretexto para que você possa estabelecer uma luta contra o suposto inimigo. O suposto inimigo são os movimentos populares que eles querem transformar em organizações terroristas, são os grupos organizados, as feministas, o movimento negro, o movimento LGBT+, são os partidos políticos progressistas, de esquerda e assim por diante. Eu estou falando objetivamente do seguinte, a gente já viu esse filme na Guerra Fria nos Estados Unidos que ganhou o nome de macartismo, que era uma perseguição sem freio, com várias frentes e com vários pretextos em nome de uma caça ao comunismo, um movimento anticomunista, em nome de garantir os valores da sociedade americana. Na verdade, esse tipo de projeto não é um pretexto para que eles tentem liquidar os seus inimigos políticos? Na minha opinião, é um instrumento para criar um ambiente de luta contra os seus inimigos que eles declaram como inimigos políticos. Então, eles ainda não têm isso construído. Eles podem nem aprovar uma lenda. Eles usam instrumentos para ir criando. Não é só escola sem partido. Não, mas não. Tem outros instrumentos que eles estão tentando criar. O que vai acontecer é que, nesses próximos anos, depois de janeiro, também não vai ser assim tão tranquilo. Nós vivemos uma crise econômica absurda no Brasil, está certo? Uma crise social profunda, que vai se agravar com a política estabelecida por esse governo, vai se agravar. E nós sabemos que a realidade se impõe. Que realidade? A realidade de luta. Esses movimentos sociais, primeiro, não vão ficar refém, já estão debatendo, já estão se contrapondo. E são movimentos fortes que têm uma história de luta pela construção democrática no Brasil. E, segundo, que a população, mesmo a população, que tem hoje uma ilusão de que esse governo vai salvar o Brasil e salvar os trabalhadores brasileiros, vão se aperceber pela realidade que vai se impor de que isso não é bem assim. Então, nós temos essa tranquilidade de que existem contradições na realidade e que essas contradições vão se colocar. Ainda que eles consigam melhorar alguns indicadores econômicos nos primeiros meses, nos primeiros tempos. Melhorar os padrões econômicos nos primeiros meses não quer dizer resolver a crise econômica, porque a forma como eles estão traçando a política econômica brasileira é uma forma que vai acirrar o desemprego. Sim, mas é no tempo, Madalena. O que eu estou dizendo que a minha preocupação é que isso não é rápido. Essa percepção pela população de que pela população que votou nesse candidato ou que pelo menos não tem a clareza desse projeto que se desenha é de que isso não é uma coisa que se faça em alguns dias e em pouco tempo. Vai demorar um tempo e eles têm várias estratégias. Uma estratégia é primeiro criar nuvem de fumaça com questões morais para ir comendo por baixo nas questões econômicas e políticas institucionais nos alinhamentos com os Estados Unidos que eles já anunciaram inclusive e daí por diante. E isso pode demandar um tempo. Quer dizer, se isso demorar alguns anos o tamanho do estrago pode ser bem grande. É um processo que caminha lento mas que estão conseguindo ter muita força. É, vai depender da luta, vai depender das alianças, vai depender das frentes que nós vamos construir. Por exemplo, nós estamos com uma proposta dos educadores brasileiros em criar uma frente em defesa da cultura e da educação democrática. E aí não é uma frente via Fórum Nacional Popular de Educação, não. É mais que o Fórum. É mais amplo que o Fórum. Nós vamos ter que criar essa frente em defesa da educação democrática, da cultura e da educação democrática. Porque não nos restará outra alternativa que não nos unirmos em defesa daquilo que foi a nossa luta durante os 21 anos de ditadura militar e nesses próximos 30 da nossa história. Então, nós não vamos jogar no lixo toda essa construção. Nós não vamos jogar no lixo. Então, vai existir resistência. Agora, o quanto que vai demorar para que a ampla maioria da população perceba que em nome de um monte de retóricas das piores possíveis, ele foi enganado porque não é isso que vai resolver o Brasil, ao contrário, vai nos colocar numa situação cada vez pior frente à realidade mundial. por mais que isso demore, não é? Mas, na verdade... Isso é o preço que nós vamos ter que pagar, não é? Porque elegemos, não é? Nessa questão de aniquilar os inimigos, que eles nos colocam como grandes inimigos, eu acho que nós, dos movimentos sociais e principalmente do movimento estudantil, a gente tem a obrigação de lembrar à sociedade que os grandes inimigos da educação, os grandes inimigos do povo são eles. eu acho que é preciso trazer para um outro lado que eles tentam tapar o tempo inteiro e que tentam esconder daqueles que eles conseguem coagir, daqueles que eles conseguem incentivar, que é de mostrar que o lado certo da história sempre fomos nós. Os grandes inimigos dessa conjuntura toda, enfim, ao longo da história são eles, os autoritários, os neoliberais, os fascistas, então, acho que a gente tem essa obrigação de estar lembrando o tempo inteiro de qual lado da história nós estamos e de qual lado da história que a gente sempre esteve. Sem dúvida, está certíssima e acho que esse é um movimento, mas é um movimento que nós vamos ter que construir porque o cenário no qual ele nos convoca ele é muito diferente do que era alguns anos atrás. Uma coisa era a gente falar disso sob uma democracia, ainda que uma democracia liberal, uma democracia incompleta, uma democracia nova, muito recente e tal, mas, no entanto, a gente perdeu os elementos, a gente tem uma casca, uma casca de democracia e, por dentro, um Estado policial, eu diria, um Estado de exceção, um Estado que produz perseguição, um Estado onde o sistema jurídico, o sistema de justiça, não é só o judiciário, o sistema de justiça, o Ministério Público, polícias, judiciário, etc., muitas vezes cometem excessos na interpretação da lei, viram a interpretação da lei, fazem aquilo que os nazistas faziam, chamavam de direito em movimento, uma lei para cada situação, segundo a avaliação da situação e segundo a visão dominante, que era a visão do Führer, a visão do partido que estava dominando, do nazismo, enfim, do grupo que estava dominando a Alemanha. E eu entendo que, dentro desse novo contexto, nós estamos vivendo um contexto de ódio, um contexto de muita fragilidade institucional no campo democrático e um contexto, portanto, onde inclusive os caras trabalham com a pós-verdade abertamente e a racionalidade funciona pouco. Você diz, isso é um absurdo e as pessoas, muitas pessoas, às vezes nossos familiares, gente próxima da gente, amigos e tal, dizem assim, imagina, está certo, é isso mesmo, tem que acabar com os comunistas, tem que acabar com essa licenciosidade, tem que acabar com essa sem-vergonhice, não é? Ele disse, olha, as pessoas, os negros, tem que parar, o Bolsonaro não disse isso, o vitimismo, que os negros tinham que sair desse lugar de se colocarem, de se vitimizarem, esse vitimismo. As minorias se curvarem, a maioria. Isso, coisas desse tipo. Então, nós temos uma conjuntura e um momento, que você definiu bem, Madalena, onde o ódio predomina e o ódio gera, ao mesmo tempo, medo de um lado e violência de outro ou no mesmo lado, e que nós vamos ter que construir um processo de resistência que pode demorar algum tempo e que durante esse tempo a gente vai ter que construir os antídotos, inclusive, para nos proteger. Nos proteger não é Ana Boque, que foi candidata a vice-governadora aqui em São Paulo, nossa colega na PUC em São Paulo e tal, disse isso, ela falou, olha, a gente está num momento onde a gente está sendo empurrado para a defensiva e, portanto, que a gente está sendo obrigado a recuar e, no momento, a gente não pode recuar. Nós temos que recuar sem sair da frente de batalha. Nós vamos ter que construir essa possibilidade, vocês não acham? A única coisa que eu fico um pouco mais otimista é que esse tipo de concepção no âmbito de um governo é complicado. É complicado. Você mantém, inclusive, uma certa unidade. Porque você está, você deixou de ser candidato, deixou de fazer a apologia do ódio para ganhar a eleição e você agora vai governar. Quando você fala em governar, entra um jogo de forças internacional e nacional, uma disputa enorme. Enorme, é verdade. Entendeu? E aí, só o discurso do ódio não vai governar nada. Isso que me deixa um pouco mais otimista. É, a gente viu com o Temer, né? Porque ele indica um ministro, sai um ministro. Ele indica o outro, sai outro. Por quê? Porque é óbvio que o presidente da República do Brasil, mesmo alinhado alinhado a uma determinada concepção geopolítica, ele não é autodeterminado. Ele não faz sozinho. Ele tem que seguir orientações de quem o elegeu ou quem acha que tem agora quem sustenta ali. Entendeu? Então, isso é o que me deixa um pouco mais otimista. Porque ele é tão, esse grupo é tão, vamos dizer assim, ideologicamente raivoso que não entende o que aconteceu. Ele ainda não entendeu. Na minha opinião, não entendeu. O ministro da Educação que diz o seguinte, o Ministério da Educação vai ser um ministério somente daqueles que defendem o conservadorismo brasileiro e somente aqueles que defendem a moral, segundo a concepção dele, não entendeu o que é educação. Ele não vai conseguir fazer nada no campo da educação. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que a educação é ligada a municípios e o Estado. Bom, mas os Estados não são todos que pensam igual a ele? Os municípios não pensam tudo igual a ele? E em muita coisa não precisam fazer nada do que ele prega. Entendeu? Então, a visão de que mando eu, não tem diálogo e obedece quem tem juízo, não vai funcionar na educação. Não vai funcionar. Além do que, ele é obrigado a seguir leis de Estado. O Plano Nacional de Educação é uma lei de Estado, votada. Ou ele vai no Parlamento e diz, revoga-se a lei, o Plano Nacional de Educação, ou ele vai ser obrigado a cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Não é ele que determina as metas. É, que nesse caso ele vai falar que está cumprindo e não cumpre. Não, então, mas o governo Temer, golpista, chegou a dizer o seguinte, eu não cumpro porque não tem dinheiro. Isso. Não cumpro porque o Estado e o município não tem dinheiro para cumprir as metas. Foram muito audaciosas as metas. Então, os Estados e o município não têm dinheiro. É, não é a emenda constitucional 95. Não é o congelamento de gastos que me impede. Mas ele não disse, revogou. Ele não disse. Ele disse que precisava chamar os municípios e o Estado para rediscutir e fazer emendas. Agora, ele também não pode simplesmente falar revoguei. Ele não pode, é uma lei de Estado. Então, existem contradições, vamos dizer assim, que na visão deles, de que agora eu tomei o poder, eles acham que tomaram o poder, quer dizer, estou imaginando que a presidência da República vai ser um instrumento somente da concepção deles. Não é. Não vai ser. Então, nós vamos viver contradições dentro do campo deles mesmo. Vai existir contradições porque existem interesses conflitantes. É, o curioso, inclusive... E ninguém fica com medo de gente que fica dando bronca, sabe? Não é assim. O mundo não funciona desse jeito, entendeu? Interesses que ignoram completamente a realidade das escolas, principalmente das escolas públicas do nosso país. Então, é com certeza que vão existir conflitos porque eles não conseguiram se organizar e se arquitetarem bem a esse nível. Eu fico imaginando se eles resolvem, por exemplo, fazer uma descentralização dos Estados de que essas fundações ligadas à Igreja Evangelica Conservadora vão ser o gestor de agora em diante governador Asila das escolas vamos supor de um determinado Estado. E vai ficar tranquilo? Vai ser assim, ok? Ninguém vai dizer nada? Ninguém vai dizer nada? Claro que não, né? Entendeu? Então, é por isso que nós estamos aqui. Não vai ser ok nem os professores, nem o movimento docente, nem o movimento estudantil e nem os pais, porque tem também os pais que discordam desse tipo de coisa e que vão se mobilizar. Então, está bem, agora todo mundo vai virar evangélico, agora no Estado inteiro e quem não for evangélico não vai poder, ou seja, vai ser vigiado ou quem é lésbica vai ser vigiada, entendeu? Gente, eles estão com essa ilusão de que eles vão poder fazer isso na escola. Até tem um vídeo circulando nas redes sociais do guru deles, que inclusive indicou ministro para o Bolsonaro e tal, que é o Olavo de Carvalho, mora nos Estados Unidos e que ele, Olavo de Carvalho, diz, embora seja uma figura quase caricata, uma figura caricata, bufona, de formação hiper duvidosa e tal, quer dizer, ele não fala às vezes coisa com coisa, mas ele se diz muito claramente ali contra o projeto Escola Sem Partido. Eu vi o vídeo e ele diz assim, essa escola ser partida é de uma pequena burguesia inculta. Burra, ele usa o termo burra. Totalmente burra e inculta, não coloquem meu nome, porque em certo sentido, em certo sentido, se analisar o que ele fala, tem razão, porque se a luta é cultural, se a luta contra uma cultura marxista, uma cultura progressista, a cultura contra a cultura. Não é num projeto de lei que diz que tem que ter uma placa atrás do professor que vai resolver o problema cultural, ao contrário, vai criar ódio. É claro, e veja, vai criar problemas para eles, porque como é que eles vão defender os princípios e os valores liberais dentro da escola? As pessoas vão dizer, bom, também não pode isso, então não pode nada. Não pode nada, você não vai virar um caos, é o que ele fala em um vídeo, em certo sentido, ele diz isso. Uma luta cultural, cultural contra cultural, é outro nível de luta, não é um projeto de lei jurídico, político jurídico que vai resolver o problema. É, não é mordaça, não é censura. Não é mordaça, etc., censura, ele diz isso. É, mas então, eu acho que a gente está aqui e a sociedade brasileira, mais dia, menos dia, vai chegar a essa conclusão de que trata-se de uma falácia, de uma mentira, de um godo, e portanto, de um pretexto, de algo colocado matreiramente, inclusive o título, o título, Escola Sem Partida, é muito matreiro, para tentar, na verdade, fazer perseguição, fazer censura, fazer perseguição a inimigos e tentar hegemonizar, criar um atalho para gerar uma hegemonia política política, de um certo campo conservador e religioso no Brasil. Eles não vão passar, podem prosperar nesse debate um dia, dois, três, mas eles não passarão. Queria agradecer muito a presença da Nayara, pela UBS aqui, Madalena, companheira de muitos anos, diretora da Faculdade de Educação da PUC-SP, militante da causa educacional e das entidades nacionais de educação. Obrigado pela presença, nós vamos continuar fazendo um debate sobre educação aqui no Melhor e Mais Justo e eu espero que a gente possa superar logo este capítulo, esse nefasto capítulo e possa discutir avanços, fazer avançar a educação no Brasil. O que nós não aceitaremos sermos amordaçados. Isso aí. Obrigado, valeu, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quarta ou a qualquer momento na internet. escola sem partido? Não, escola com multiplicidade, pluralidade, com todas as partes ali representadas. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?